Papo do Cafézinho com Otávio Ribeiro Neto Otávio Ribeiro Neto, como vai o senhor? Satisfação, revelo, agora na TV É, é Otávio Ribeiro em dose tripla É fêmea o dia no jornal O Dia No Ar Participou comigo lá No Papo do Cafézinho e daqui a pouco Na Política do Dia Está na sexta-feira, Otávio Ribeiro Neto Fechar o pacote aí Fechar o pacote O senhor não tem jeito não O senhor realmente tem um domínio nessa escala do Portal Dia Que é um negócio impressionante O Jorge, todo mundo Fisicamente, o senhor é o vivo de Campo Maior É um negócio mesmo que eu não sei como é que funciona Mas tudo bem Bom, hoje é carnaval Não, pré-carnaval Pré-carnaval Porque é no Piauí, porque se fosse lá em Salvador era o segundo dia Já está rolando Segundo dia Então a produção preparou uma música especial Que não é machinha de carnaval É uma música, também não é um lançamento Mas é uma música muito tradicional E que tem tudo a ver com amor, com sentimento e tal Vai lá, Marcelo Vamos nós Vamos nós Marcelo veio hoje Tá, alô aí, não sai mais nada Travou Cadê, Marcelo? Ó Margarida perfumada Margarida perfumada Entendeu? Que é exatamente Uma música assim, apaixonada Encontrei Margarida perfumada Quando dava risada Mas está num ritmo aí que, sinceramente Está de guarda Mas é longe do carnaval Aí está mais naquele ritmo Bandeira branca Uma hora não Não, o senhor conhece muito bem É da minha época Pega uma animada aí, rapaz Ao vivo aí, o negócio mais Eu tenho no meu carro, inclusive Uma versão ao vivo Uma versão ao vivo que é pipoco Falando em carnaval antigo Eu amanheci hoje ouvindo Moraes Moreira Moraes Moreira Moraes Moreira Sintonia Sintonia Tem aquela preta Pretinha Exatamente Tem Pão Correio Pão Correio Olha aí Aí sim Vamos lá Aí sim Olha aí Vai ser do meu tempo Você tá mais velho Mas é dono corpo Pode deixar, Marcelo E aí, moçor Vamos escrever assim Vida zero Você vai ficar em carrega Tá aí, homenagem ao nosso querido Otávio Ribeiro Neto Vamos lá Ô, 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 Otávio A novela envolvendo Robert Rios e Doutor Pessoa Continua Um novo capítulo Novo capítulo lá na Câmara Municipal Douglas Ontem a comissão especial Formada no Poder Legislativo Que é presidido pelo vereador Del Lindo Moura Ouviu o vice-prefeito de Teresina Robert Rios Magalhães A gente lembra que Robert Deixou a gestão do prefeito Doutor Pessoa Fazendo uma série De supostas denúncias Relacionadas principalmente A Fundação Municipal de Saúde Ontem Robert Rios esteve na presença Dessa comissão Para apresentar provas E foi o que faltou Do vice-prefeito Apresentar provas Para essas Supostas denúncias Dentre as provas Que Robert apresentou Está um áudio Onde uma pessoa Estaria tentando Destruir provas Dessas denúncias Dentro da Fundação Municipal de Saúde Eu conversei com o vereador Edilberto Borges Do PT O Dudu Que disse o seguinte Os vereadores estão No papel do parlamentar De ouvir Ouvir O vice-prefeito Robert Rios O que não dá para dizer Neste instante É se dá para avançar Com essas denúncias Ou se elas ficam por aqui Por falta de robustez Nesse conjunto de denúncias Agora Qual é o panorama Douglas Que a gente já pode traçar E que se já se comenta Nos bastidores Da Câmara Municipal De Teresina É que Robert Rios Está aprofundando De um ponto Que pode se colocar Nesse cenário de denúncias A gente lembra também Que logo após Ele apresentar Essas supostas irregularidades O prefeito de Teresina Doutor Pessoa Instalou uma comissão Para realizar Uma auditoria Nas contas Nos procedimentos Burocráticos Lá da FMS O que se comenta Nos bastidores Na Câmara de Teresina É que essa auditoria Feita pela própria Procuradoria Do município Pode colocar Robert Rios Nesse cenário Não outra Porque Robert Era secretário De administração Secretário de finanças Secretário de finanças Do prefeito Doutor Pessoa Aquela pergunta Que é assim Por exemplo Você tem A secretária de finanças Então você tem controle Sobre os pagamentos Sobre folha de pagamento Ali Os valores e tal Se você tem alguma irregularidade Se você percebe Ou desconfia Que há algum valor E Douglas Não é questão É fácil De se perceber Para você ter uma ideia O próprio Robert Rios Apresentou ontem Qual era A irregularidade Que ele apresentou Um médico Com um contra-cheque De nove mil reais Recebeu Vários plantões Mais de Trinta plantões E no final do mês Estava recebendo Cinquenta mil Ou seja Saltou de nove Para cinquenta Então é fácil Você perceber Uma pessoa que tem Um contra-cheque De nove mil reais Está recebendo Todo mês Cinquenta Aí tem Na categoria Na categoria Na categoria Em que esse método Se encontra Qual é a média salarial X Normalmente Quem faz plantão Vai para X E não tem condição De trinta plantões Então tem que ter ali Quer dizer Todo setor Otávio De licitação Financeiro Tem que ter um núcleo De inteligência Para avaliar ali Para fazer o Também tem que Então vamos aguardar Vamos aguardar Mas vem que o Dudu Não é da base não Do prefeito Tem essa interrogação No ar Pois é Eu acho que é algo A gente ser explorado A partir da próxima semana Eu conversei com ele Perguntei Vereador Tangell Parece que ele está Mudando de lado Ele estava Constantemente Na casa do doutor Pessoa Parece que não está indo mais Mas Eu questionei ao Dudu O seguinte Douglas Dudu Se eu lhe questionasse Se o vereador Dudu Nos últimos dias Nas últimas semanas Mudou de posição O que você responderia Ele disse Não só lhe responderia Como vou lhe responder Não respondeu A resposta que ele lhe deu Não é a resposta Ele disse o seguinte Estou no meu papel De fiscalizar Estou no meu papel De fiscalizar Mas não disse Se continua na base Ou se está fora da base Não disse ainda Vamos esperar Né